Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vejam, Vinderson Nunes expõe vício em drogas antes e depois de separação de Luísa Souza. E se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais enrolações vamos aos detalhes da notícia. Vinderson Nunes falou sobre o vício em drogas e o término do casamento com Luísa Souza no livro, Vivendo como um Guerreiro. Aos detalhes. Vinderson Nunes falou sobre a luta contra as drogas em sua biografia, Vivendo como um Guerreiro. Em um trecho do livro, o youtuber deu detalhes sobre o momento difícil que enfrentou antes e depois do término do casamento com Luísa Souza. Penso na vida que tantas vezes escapuliu de mim pela complexidade que é a minha vida. Como eu nunca escondi nada do que vivi muito por sorrir, houve um período muito duro da minha vida em que eu não conseguia ficar sem as drogas. Disse, teve um mês, quando o relacionamento com a Luísa terminou, que eu fiquei sem chão. A Luísa era uma menina que tinha muitas dúvidas na vida. Eu me via um pouco nela. Eu via que ela tinha futuro e ao mesmo tempo, achava que ela precisava de ajuda, comentou. Eu também precisei de ajuda e não tive ninguém que me ensinasse como eu deveria fazer. Eu me via na obrigação de fazer por ela o que ninguém fez por mim. E então, eu fazia tudo com dor. Vinderson Nunes diz que já fazia uso de entorpecentes. Vinderson admitiu que fazia uso de entorpecentes desde 2017. Eu a conheci em 2017. No dia em que eu encontrei a Luísa, eu estava virado de droga, não estava bem, estava em busca do que eu não sabia. Eu vinha de outro término. Enfim, essa área da vida eu não domino mesmo, como podem perceber, afirmou. Quando a vi pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga. Eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem. Uma viagem de alguém que tem um instinto de professor. Eu queria passar tudo para ela. Eu queria que ela desse certo na vida, continuou. O humorista cogitou internação para receber tratamento. Segundo Vinderson, ele cogitou uma internação para conseguir se livrar das drogas. Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco. E eu, em uma clara referência à música Penhasco, de Luísa, que seria sobre o fim do relacionamento. Minha viagem com a Luísa durou quatro anos. Ela me ajudou com a minha autoestima. Eu não me achava um homem interessante, um cara bonito. Isso pode não parecer muita coisa, mas para um homem como eu, que algumas pessoas dizem que as mulheres estão comigo porque eu sou famoso e tenho dinheiro, avaliou. O olhar dela fazia com se eu acreditasse que, de fato, eu era interessante, eu era legal. Em isso, ela foi minha professora e eu sou grata. Até hoje eu tenho uma confiança que ela fez brotar em mim. Nós viajamos muito juntos, conhecemos juntos o mundo e os nossos mundos internos, declarou.